Bom, bom dia a todos. Doutor Quadros, representando o ministro Menda Veiga, demais autoridades, o Toro Show, demais dirigentes da Telebrasil. Esse holofote aqui na frente é insuportável, que a gente não consegue ver vocês aí, parece que nós estamos falando para ninguém. Bom, coube-me falar nesse painel da Telebrasil sobre os cenários futuros das telecomunicações. Eu prometo que vou falar muito pouco sobre os cenários futuros, até porque não consigo ousar tanto de prever coisas no futuro. Mas antes de comentar alguma coisa sobre os cenários futuros, eu acho que vale a pena a gente repassar algumas coisas do presente. Não se consegue projetar o futuro sem um pleno conhecimento do presente e uma completa compreensão do passado. E acho que o desenho desse futuro, ele deve ser pautado, ou deve ser subsidiado, suportado, pelas experiências passadas, especialmente as mais recentes vividas pelo Brasil, com uma apreciação muito clara dos reflexos, dos resultados que alcançamos no setor de telecomunicações brasileiras. Eu vou, em duas transparências, falar um pouco sobre a reestruturação do setor de telecomunicações e discorrer um pouco mais vagarosamente sobre os resultados alcançados. A reestruturação do nosso setor, ela foi pautada por alguns princípios que estão em todos os documentos que foram gerados a partir de 1995 e que levaram o Brasil a essa posição dinâmica que vivemos hoje no setor de telecomunicações. Um desses princípios foi o convencimento de que havia necessidade da criação de um órgão regulador independente. Criou-se, então, no Brasil a ideia de que não apenas um órgão regulador independente era importante para o desenvolvimento das telecomunicações, mas que a inexistência de um órgão regulador independente certamente não permitiria ou não levaria o desenvolvimento do setor de telecomunicações aos patamares e ao sucesso hoje conquistado e que ainda pretendemos ampliar em todo o processo de reestruturação. E foi criado um órgão regulador realmente com características absolutamente modernas na administração brasileira, incorporando tudo o que havia sido considerado positivo até então da experiência internacional. Criou-se um novo modelo focando a atuação do Estado na regulação, mas baseado em dois princípios, na universalização e na competição. A universalização porque já havíamos percebido naquela oportunidade que telecomunicações era a grande infraestrutura para o desenvolvimento da sociedade. E para que ela possa ser considerada uma infraestrutura de desenvolvimento social, é preciso que ela atinja a todos os cidadãos. Ela não pode ficar restrita a uma parcela da sociedade, a uma pequena maioria das pessoas. E o segundo aspecto importante era a competição. Competição que permitia que nós quebrássemos um paradigma já muito antigo e consolidado na cultura de telecomunicações, que era ver telecomunicações como monopólio natural. A competição é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento do ser humano. E nós não podemos, até por um princípio constitucional, abrir a mão do nosso direito de escolha. Uma outra percepção que foi importante naquele momento foi da organização dos serviços. Talvez essa tenha sido a mais fantástica descoberta, se é que podemos chamar de descoberta, quando estruturamos o modelo de telecomunicações no Brasil. O Brasil vivia um processo já sofrido de retardo no desenvolvimento das suas telecomunicações por uma compreensão, uma leitura muito cartesiana do Código Brasileiro de Telecomunicações e da Constituição, que no cruzamento desses dois documentos, levavam ao entendimento de que serviços de telecomunicações, em toda a sua abrangência, em todas as suas matizes, eram serviços públicos. E, portanto, baseado nessa leitura e na leitura da Constituição, ele só poderia ser oferecido pelo Estado. Isso impediu a licitação da celular, a banda B do celular, em 1991, impediu o lançamento de satélites privados, que estavam baseados numa portaria de 1989, impediu o desenvolvimento das redes corporativas, porque o decreto 177 era considerado, de certa forma, pelas correntes contrárias à abertura do setor, uma afronta à Constituição. Então, todos esses processos ficaram, dificultaram o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. E nós não podíamos enveredar por um caminho que viesse a rediscutir o aspecto, o lato senso do termo serviço público. Nós precisávamos incorporar a definição ou a conceituação constitucional de que telecomunicações é, lato senso, um serviço público, mas fugir das amarras que associam a prestação de serviço público ao Estado. Então, concebeu-se de uma forma brilhante, e eu falo isso com muita satisfação e de uma forma elogiosa, porque não foi concebido, inclusive, por pessoas dentro do Ministério, foi concebido pela consultoria que nós havíamos contratado para desenvolver esse trabalho conosco. Acho que a consultoria fez um trabalho brilhante ao criar o conceito de exploração do serviço em regime público e em regime privado. Essa foi a grande descoberta, a grande novidade, a grande inovação da nossa regulamentação de telecomunicações. E isso nos permitiu colocar todos os serviços de telecomunicações, absolutamente todos, inclusive aquele que é explorado essencialmente no regime público, que é o serviço telefônico fixo comutado, em regime de competição, com prestadores que não têm a obrigação de operá-lo ou de explorá-lo como regime público. O que deu uma vantagem fantástica para o desenvolvimento do modelo. como consequência disso, mas também como um princípio, decidiu-se naquela oportunidade pela extinção do monopólio estatal, extinção do monopólio como consequência do princípio de competição, mas o afastamento do Estado da atividade operacional como uma premissa, como uma política. E tudo isso suportado numa visão e nenhum de nós pode esquecer jamais que era a visão permanente do ministro Sérgio Mota, o desenvolvimento com justiça social. Tudo que se impregnou na nossa remodelagem das telecomunicações brasileiras, que leva em conta a obsessão que até hoje acusam, de certa forma, é uma acusação até positiva. A palavra acusam é muito forte. A Anatel, de estar sempre voltada para o usuário e para o cidadão, está muito impregnado da cultura, da visão que permanentemente o ministro Sérgio Mota passava nas questões que eram discutidas no Ministério. Até porque ele era um engenheiro de outra área, não conhecia telecomunicações, mas era um cidadão com uma percepção da justiça social absolutamente fantástica. E tudo que está impregnado na nossa modelagem a respeito disso, deve-se, além de outras coisas, mas isso deve-se exclusivamente a essa visão que o ministro Sérgio Mota trazia. É com isso, nós mudamos o foco da organização dos serviços. Os serviços que, não só no Brasil, mas no mundo todo, era muito voltado para os aspectos tecnológicos, para os aspectos empresariais, para a visão dos operadores, mudou. E os serviços de telecomunicações ficou absolutamente claro para todos nós que eles não podem ser condicionados à tecnologia ou à faixa de frequência. Os serviços de telecomunicações têm que ser regulados sob o ponto de vista do usuário e do cidadão. É para eles, para o usuário, para o cidadão que precisa, é por causa dele que precisa haver regulações, regulamentação, fiscalização dos serviços prestados. Ele deve ser o foco de todo o trabalho de regulamentação. Esses foram os princípios que orientaram toda essa reformulação que nós fizemos. Todos os senhores sabem que existe uma quantidade enorme de informações, de dados, de estudos, que só sobre essas duas transparências, se fôssemos elaborar mais esse trabalho, nós poderíamos fazer umas duas ou três conferências de horas para tratar do desenvolvimento. Mas essas duas peças servem de síntese para representar aquilo que orientou toda a reformulação. e, a partir dessas visões que foram colocadas naquela oportunidade, nós alcançamos resultados fantásticos. Resultados esses que são do conhecimento de todos, mas que eu me permito cansá-los um pouco repassando alguns deles. Com relação, por exemplo, aos acessos fixos, nós saímos de 13,3 milhões em 1994 e já superamos 35 milhões agora em outubro deste ano. A densidade telefônica, que era de menos de 10% em 1994, já passa de 20% em outubro de 2000. Nesse ponto, eu queria fazer uma consideração. nós estamos falando numa densidade ainda bastante pequena. Nós tivemos recentemente a publicação do PNAD, do IBGE, não é tão recentemente, há uns três meses, talvez, é o Plano Nacional de Amostragem de Domicílios, se não me engano, é o nome do documento. E nós verificamos que o setor de telecomunicações, nos setores de infraestrutura, foi o setor que mais cresceu, segundo os dados do PNAD. Em 1993, que se eu não me engano é o dado de referência, é o levantamento anterior, nós tínhamos duas em cada dez famílias brasileiras com telefone. E em 1999, esse número dobrou, passou de quatro em cada dez famílias. É um crescimento fantástico, nós dobramos o número de famílias com telefones de 93 para 99. Acontece que uma leitura inversa desse número nos mostra que ainda há seis famílias brasileiras em cada dez sem telefone. Então, esse ainda é o grande desafio que nós temos e acho que esse é um grande diferencial do Brasil com relação aos outros países no negócio de telecomunicações, porque o Brasil é um dos maiores mercados de telecomunicações do mundo a ser atendido. com relação aos telefones de uso público, que é um elemento fundamental do desenvolvimento social, no caso brasileiro, nós passamos de 343 mil telefones para mais de 800 mil já em outubro. Vamos superar 850 mil telefones e já superamos inclusive a meta prevista para o ano 2000, que era de 835 mil. O telefone público no Brasil, devido a baixa densidade de telefones por 100 habitantes, além de ser uma porta de entrada para todos os cidadãos que estão em deslocamento, ele se constitui um elemento que permite incluir na sociedade da informação, na sociedade das comunicações, aqueles que não podem dispor ainda de um telefone individual. Então, é de uma importância social fantástica o telefone público no Brasil. A digitalização da nossa rede, o avanço tecnológico, a modernização da nossa rede, permitiu que saíssemos de uma digitalização da rede local de 35% em 1994 para mais de 90% já este ano. Nós já temos, por exemplo, o estado do Acre 100% digitalizado em planta local. Os acessos móveis, o que falar, né? Eram 800 mil em 94, são hoje praticamente 21 milhões no Brasil. A densidade passou de meio telefone para cada 100 habitantes para mais de 12 telefones para cada 100 habitantes. Os acessos móveis que em 94 representavam 6% do total de terminais existentes no Brasil, hoje já representam 37% desses terminais. A televisão por assinatura que em 1994 eram apenas 400 mil assinantes, hoje já são mais de 3 milhões de assinantes. Esses resultados todos são frutos de uma visão absolutamente arrojada e desafiadora que se colocou para o desenvolvimento das telecomunicações do Brasil. Mas os resultados ainda não nos permitem uma acomodação. Levantamento recente publicado na revista Exame mostra que os investimentos no setor de telecomunicações relativamente a todos os outros setores nos próximos anos nós não conseguimos precisar na revista qual o período de levantamento de precisão dela, mas para cada 100 unidades monetárias investidas em telecomunicações nos próximos anos a área de energia e gás serão investidos 36 na área do comércio 28 na indústria de metal 26 equipamentos de transportes 24.9 mineração 21 papel 20 hotéis 19 e etc. Então o que se verifica é que telecomunicações é realmente e ainda será por alguns anos um grande espaço para investimento um grande espaço para negócio o PIB brasileiro cresceu esse ano até outubro cerca de 3,89% com uma precisão dessa não pode ser cerca de né cresceu 3,89% o segmento de comunicações nesse mesmo período cresceu mais de 17% o crescimento do PIB na última década do setor de telecomunicações de comunicações tem sido inúmeras vezes superior ao crescimento médio do PIB nós temos chegamos a crescer nesta década salve se não me engano em 1998 ou não 99 nós crescemos 22% o PIB do segmento comunicações cresceu 22% os dados da década são dados absolutamente motivadores para empreendermos em telecomunicações agora vamos falar um pouquinho do futuro mas mais uma vez falando do futuro a gente tem que falar do passado o que move a sociedade o que move a economia de um país são as aplicações que o cidadão pode ter dos benefícios trazidos por tudo que se faz em termos de tecnologia em termos de desenvolvimento em termos de descobrimento quem move o mundo são os homens são as pessoas diz um um cientista que nós não devemos pensar a ciência e a tecnologia não deve pensar em acrescentar não deve somente pensar em acrescentar anos a vida do cidadão mas principalmente fundamentalmente deve pretender acrescentar vida aos anos que temos para viver e no setor de comunicações nós somos essencialmente essa segunda parte mesmo a tecnologia toda que desenvolvemos de telecomunicações embora subjacentemente produzam efeito no aumento da vida média dos cidadãos mas é um instrumento fundamental para acrescentar vida aos anos que todos que nós já vivemos mesmo com essa vida esse tempo de vida média ainda não tão elevado esperamos passar dos 150 anos ainda na próxima década para que a gente possa ter algum benefício disso então o que move a sociedade é a possibilidade do seu desenvolvimento e nós vivemos no mundo e sabemos da história do mundo que a sociedade se desenvolveu a partir das vias que lhes foram oferecidas para o seu próprio desenvolvimento e daí vieram todas as vias se nós fizermos uma reflexão sobre isso nós vamos poder entender com uma clareza muito grande a importância desse futuro nas telecomunicações primeiro foram as hidrovias eu vou me repetir para muitos mas me permitam tornar repetitivo isso que eu acho que é fundamental nós aprendermos no passado para podermos navegar nesse futuro primeiro foram as hidrovias que a humanidade usou de uma maneira fantástica para o desenvolvimento da sociedade do ser humano por onde trafegavam riquezas por onde trafegava cultura por onde trafegava lazer por onde trafegava conhecimento tudo ia através dos navios pelos mares ou pelos rios que eram explorados pela humanidade e durante milênios as hidrovias foram as vias do desenvolvimento da humanidade ainda neste milênio que estamos acabando agora as hidrovias ainda foram fundamentais até por exemplo para o descobrimento do nosso país depois com a revolução industrial surgiu surgiram as ferrovias que permitiram que o desenvolvimento que estava muito colocado nas bordas dos países em função do acesso ser pelos mares pudessem ser interiorizados e existem exemplos fantásticos da importância das ferrovias para o desenvolvimento de países e o caso evidentemente mais perceptível por todos nós talvez até pela própria indústria de cinema é o caso americano desenvolvimento dos Estados Unidos com a penetração no país propiciada pelas ferrovias depois um pouco no bojo do desenvolvimento industrial ainda vieram as rodovias que permitiam uma integração fantástica das cidades entre si das ruas das casas porque nas ferrovias e nas hidrovias o que se conectavam eram cidades eram os portos ou as estações ferroviárias de cidades entre si com as rodovias foi possível integrar as ruas o que significa levar a comunicação levar essa possibilidade esta via da porta da casa de alguém a uma outra porta ou da casa ou do negócio de alguém então nós passamos a entrar nas casas diretamente as aerovias que se desenvolveram nesse século fruto do trabalho brilhante de Santos Dumont permitiram a introdução de um novo elemento fantástico nesse processo de desenvolvimento que foi a velocidade adicionou-se a tudo aquilo que já estávamos habituados a fazer a explorar nas vias de desenvolvimento um elemento novo importantíssimo que foi a velocidade e agora nós estamos no limiar e estamos no limiar ainda não conseguimos ver o que está abaixo do iceberg não imaginemos que o que nós vemos hoje e que podemos elaborar ou refletir sobre a internet representa a infovia do futuro isso é uma pequena parte do que serão as vias do desenvolvimento do futuro nós estamos portanto no limiar do surgimento de uma grande nova via do desenvolvimento da sociedade que são as infovias e aqui é que as telecomunicações realmente tem o seu papel fundamental a sua contribuição importante para dar para a sociedade daí porque telecomunicações é hoje no mundo o maior negócio para todos aqueles que pretendem investir no futuro as infovias são formadas por infovias internacionais infovias nacionais infovias regionais infovias locais mas de nada adianta essa via de nada adianta essa estrada de nada adianta essa infraestrutura que construamos se nós não entendermos que todas essas vias na sua grande dimensão estão focadas necessariamente e são importantes fundamentalmente pelo seu papel social para o desenvolvimento da cidadania não pensemos nas infovias unicamente como uma maneira de explorar um meio explorar um bem e ganhar dinheiro se elas não tiverem focadas no desenvolvimento do cidadão a vida será extremamente efêmera nós temos que entender que esta é a grande via do desenvolvimento da sociedade e sobre essa via sobre esse futuro que iniciamos agora muitas coisas vão ser modificadas novos cenários surgem com um avanço tecnológico que está associado e que acontece em velocidades vertiginosas no setor de telecomunicações nós vamos ter que caminhar para concepções bem mais arejadas de prestação de serviços de telecomunicações primeiro porque as plataformas passarão a ser plataformas multisserviços nós não teremos mais redes plataformas equipamentos sistemas escravizados sistemas dedicados a uma determinada aplicação cada vez mais fica difícil definirmos o limite entre um serviço e outro serviço a tecnologia é destruir as barreiras existentes entre os diversos tipos de serviços cada vez mais nós teremos que compartilhar as infraestruturas nós não podemos pensar de uma maneira milpe que a propriedade de uma infraestrutura dá ao seu proprietário um poder de negociar de comercializar e de explorar a infraestrutura em seu benefício próprio esquecendo o valor social que está por trás do aproveitamento do compartilhamento daquela infraestrutura e isso tanto dentro de empresas de um mesmo setor quanto entre setores nós temos no Brasil trabalhado arduamente nesse processo achamos que temos conquistado algumas vitórias mas ainda há muito a fazer para que haja uma plena consciência da importância do compartilhamento de infraestrutura entre prestadores de serviços públicos as redes serão cada vez mais integradas propositalmente integradas regulamentarmente integradas se os operadores não quiserem integrar o irregulamento os obrigará a fazê-lo o cidadão não pode pagar redes dedicadas para cada tipo de serviço as redes tem que ser como as vias de transporte absolutamente abertas e disponíveis a todos os cidadãos a ninguém é dado o direito de impedir o desenvolvimento ou o curso da informação do conhecimento da relação da comunicação na sociedade simplesmente e é simplesmente a palavra mesmo por ser proprietário de uma parcela de redes o interesse social das redes de telecomunicações se sobrepõe ao interesse econômico das redes de telecomunicações isso é uma disposição da lei geral de telecomunicações ninguém pode alegar desconhecimento desse artigo da lei que é um dos artigos mais modernos de legislação de telecomunicações que existe no mundo e por último dentro desses novos cenários evidentemente a convergência tecnológica a tecnologia tem destruído todas as barreiras regulamentares no mundo todo esses elementos novos nos levaram a uma reflexão na agência sobre qual é o cenário que se imagina para a regulação dos serviços de telecomunicações dado que sob o nosso ponto de vista baseado naquele princípio anterior a regulação deve ter como foco o cidadão deve escoimar qualquer vínculo com a tecnologia e com a faixa de frequência eventualmente utilizada para a prestação de um determinado serviço nós estamos vislumbrando para o futuro a existência de alguns poucos serviços regulamentados sob a visão do usuário sempre e não sob a visão do operador e quais são os serviços que nós imaginamos que teremos no Brasil regulamentado nos próximos anos o primeiro deles o serviço telefônico fixo comutado por razões óbvias ainda da universalização da sua característica de prestação no regime público da necessidade que temos de interiorizar de capilarizar a rede de telecomunicações que é a maior rede existente é a de telefonia para que a sociedade possa se beneficiar dessa vertiginosa dessa fantástica via de desenvolvimento que são as infobias o segundo serviço que nós estamos já regulamentando é o serviço móvel pessoal na realidade ele precisa ser regulamentado de uma forma diferente do serviço telefônico fixo comutado não simplesmente porque ele introduz uma nova um novo vetor no processo uma nova faceta que é a mobilidade mas simplesmente porque ele é um serviço que tem características legais de prestação absolutamente diferente do serviço telefônico fixo comutado tem portanto obrigações as empresas tem obrigações de responsabilidade para com a sociedade diferenciadas do serviço telefônico fixo comutado mas podemos raciocinar a longo prazo que o serviço móvel celular é será essencialmente o serviço telefônico fixo comutado com velocidade diferente de zero ou o serviço telefônico fixo comutado será essencialmente o serviço móvel pessoal quando estiver com velocidade igual a zero o que significa dizer que já percebemos já visualizamos num futuro que eu não saberia precisar qual é esse futuro uma plena convergência inclusive de regulamentação entre o serviço telefônico fixo comutado e o serviço móvel pessoal não foi por outra razão que a Anatel escolheu a a a a a o novo modelo de mercado do serviço móvel pessoal exatamente nos mesmos moldes do serviço telefônico fixo comutado dividindo o Brasil nas três regiões para o serviço móvel pessoal que já eram as regiões do serviço telefônico fixo comutado isso não foi uma um um desejo de apenas igualar as coisas mas foi uma uma decisão refletida sobre a visão que temos de um médio prazo de uma convergência ainda maior da rede de telecomunicações um outro serviço que ainda por suas características é tratado separadamente é o serviço de comunicação multimídia aonde agregamos todas as aplicações de comunicações que não sejam as aplicações associadas ao serviço telefônico fixo comutado e ao serviço móvel pessoal aí estão os serviços de rede corporativa serviços que eventualmente possam ser de dados de textos de imagem qualquer tipo de voz qualquer tipo de serviço que não seja o serviço telefônico fixo comutado ou o serviço móvel pessoal e temos dois outros serviços na área de comunicação eletrônica de massa um o serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura que é uma nova forma de serviço de comunicações que vem surgindo no mundo e aqui no Brasil é a televisão por assinatura TV a cabo o MMDS e o DTH que eu não sei durante o número de anos que esse serviço sobreviverá separado do serviço de comunicação multimídia hoje por razões também históricas por razão de legislação ele precisa de um tratamento separado e por isso ele está sendo tratado separadamente pelo Anatel mas não se consegue visualizar o tempo em que este serviço convergirá com o serviço de comunicação multimídia nos parece que o tempo não é muito distante mas como no Brasil a regra estabelece que qualquer prestador pode obter licença para qualquer serviço o tratamento desses dois serviços por o mesmo prestador é absolutamente possível então não há que se preocupar com o fato de existirem dois serviços a licença pode ser dada com bastante simplicidade um outro serviço na área de comunicação de massa que tem evidente é o serviço tradicional de radiodifusão que por suas características também precisa de um tratamento diferenciado porque é um serviço que é aberto a toda a sociedade gratuitamente nenhum outro serviço de comunicação citado anteriormente tem essa característica que é peculiar do serviço de radiodifusão serviço de radiodifusão é um serviço aberto absolutamente aberto ninguém paga nada para receber o serviço porque ele é um serviço irradiado livremente para tantos quantos queiram recebê-lo e colocamos uma linha com um outro serviço a definir simplesmente para os radioamadores não dizerem que eles estão esquecidos nesse processo existem alguns outros serviços algumas aplicações específicas serviço radioamador serviços experimentais algumas coisas que não alguns tipos de serviços que não cabem nesse elenco de cinco serviços vamos dizer assim básicos profissionais que eu coloquei e que nós vamos ter que identificar e definir o mais brevemente possível uma uma caracterização que possa recepcioná-los a todos num único serviço de tal forma que do elenco de 42 e 43 serviços hoje regulamentados no Brasil na área de telecomunicações a nossa intenção é convergir para essa quantidade de serviços e quero lhes dizer que nós já temos hoje a regulamentação do serviço telefônico fixo como estado acabamos de editar a regulamentação do serviço móvel pessoal que os senhores observarem ele já recepciona qualquer tipo de aplicação móvel já temos o serviço de comunicação multimídia colocado em consulta pública estamos para colocar submeter nos próximos dias a consulta pública o serviço de comunicação eletrônica de massa e dependendo evidentemente não caberia fazer agora de uma edição da nova lei de comunicação eletrônica de massa que envolve serviço de rádio difusão colocar uma regulamentação mais atualizada mais moderna do serviço de rádio difusão então eu queria lhes colocar que nesses três anos nós migramos de uma situação de regulamentação de 43 serviços no Brasil e estamos caminhando para ter uma regulamentação pronta dos quatro serviços que estão sob a responsabilidade já nossa da Anatel aguardando a definição da lei de comunicação eletrônica de massa para modernizar a regulamentação do serviço de rádio difusão e criar um serviço que possa recepcionar todos os demais serviços que não estejam recepcionados pelos regulamentos desses nove regulamentos que fizemos então nós estamos já preparados para uma situação de absoluta convergência tecnológica de absoluta possibilidade de recepcionar todos os avanços que a tecnologia propiciar para a sociedade e vamos caminhar para alguma coisa que todos nós estamos começando a chamar de e qualquer coisa é qualquer coisa nós estamos falando diariamente em e-commerce e business já estamos falando em governo eletrônico já usamos banco eletrônico já fazemos jogos eletrônicos já mandamos mensagens eletrônicas o e-mail já temos serviços eletrônicos e logo logo nós vamos ter tudo eletrônico eu espero sinceramente que não tenhamos o amor eletrônico muito obrigado e um bom dia a-uh 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 a-uh